A Giovana Soares perguntou aqui, como tentar não surtar? Gente, começa nesse ano, como tentar não surtar? Já deu errado. Sendo licencianda e já estar ciente de como sua futura profissão é desvalorizada. Algum conselho para quem deseja se dedicar à educação? Obrigada. Primeiro, eu acho que atualmente todas as profissões, todas as profissões que exigem a informação e tal, estão desvalorizadas. O conhecimento de uma forma geral está desvalorizado, não só dos professores. Eu tenho medo um pouco de falar que ser professor tem um caráter meio missionário, porque não tem, é uma profissão. Nós vendemos nossa força de trabalho, vendemos nosso tempo, e ele é mal pago. Eu acho que quando você entrou nessa, você já sabia. que está fazendo licenciatura, e me parece que as relações de ensino, o estar em sala de aula, o participar dos processos de educação, acabam sendo, de alguma maneira, compensadores, de certa forma. Porque não pense você que o médico recém-formado também ganha muito. O médico que vai, de fato, trabalhar no serviço público. O que você tem que pensar é o seguinte, calma, você é jovem, e se você é uma licenciada, suponho que você seja jovem ainda, e vai começar. E o que eu tenho para você não se desesperar é o seguinte, ser professor é muito legal, é muito bom, apesar das coisas. E assim, a gente só continua na luta pela educação, porque a gente acredita nesta profissão como essencial. Eu acho que não tem, agora puxando a brasa para a minha sardinha, eu acho que não tem nenhuma profissão capaz de gerar tanto impacto na vida de alguém que está em formação. Eu acho que a gente é capaz de salvar vidas, e de transformar pessoas, e de transformar futuros, destinos, eu acho isso muito potente, talvez mais do que ser engenheiro, talvez. Mais outra coisa. Não desvalorizando nenhuma profissão. Mas eu acho que, se você é uma licenciada, pensa nisso, pensa nas perspectivas de transformação e de impacto, de mudança que você pode ter na vida de centenas, centenas, milhares de jovens no decorrer da sua vida. Isso é o que faz com que a gente... Porque os jovens não nos desvalorizam. Os alunos não nos desvalorizam. Quem nos desvaloriza é o Estado. A mídia, em geral, fala que qualquer um pode ser professor e tal. Eu acho que é por aí. Eu acho que não tem outro sentido em ser professor que não seja você ter este horizonte um horizonte de possibilidade de mudança, de impacto na vida de pessoas muito jovens. É como eu penso, é como eu me convenço a não desistir. É cada vez que eu recebo, sabe, um inbox de um aluno, anos depois, falando nossa, na época eu não percebi, mas agora eu vejo como aquilo que você falou naquela aula faz todo sentido e tal. A gente tem muito feedback desse impacto que a gente provoca. Então, querendo ou não, você está o ano inteiro, sabe, convivendo, dialogando, você diagnostica coisas que estão acontecendo se você tem esse olhar, se você tem uma certa sensibilidade. Então, força é legal, apesar do massacre. A gente só tem suportado e não desistido plenamente só porque é muito legal. Acho que é isso. Não, 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 Legenda por Sônia Ruberti